Eu esperava que você fosse ligar Pra convidar-me pro jantar Uma vontade que surgiu Mas não foi nada disso que aconteceu Quem se perdeu fui eu que estava ali A preparar por aguardar um coração Ou não? Que saber o quanto você presta por mim Pois me atirei de coração nessa paixão Inclusive eu vou partir nem dois Vou seguir com a razão E a sofreguidão Vou deixar pra você trocar em minutos Com seu par É de muita lástima testemunhar Nessa tremenda ação Ah, quem irá acreditar? Vou pegar o primeiro avião Sem sofreguidão Nem olhar pra trás Fica aí com esse rapaz Aliás, não sabia que você Tinha esse gosto Masculino, salino, coragem então Não sei mais se não O que foi que aconteceu? Como assim que eu lhe sei Como assim que eu lhe sei